Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Felipe Franco mostra a shape atual voltando ao foco total. Algumas pessoas criticaram o Fisco e outras defenderam o FF. Diogo Montenegro mostra condicionamento insano em atualização rumo ao Orange Classic Ohio. Rafael Brandão chega nos Estados Unidos e temporada com Flex Lewis está prestes a começar. João Natural posta story diretamente do escritório da Integral Médica. Será que a Integral vai contratar o Toguro e o João Natural juntos? Tudo isso e mais um vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar. E amigos, e bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Como vocês já devem ter visto, a suplementação no Brasil vai ter um grande aumento nos próximos meses. E a Madrugão está mantendo alguns preços antigos enquanto o estoque durar. Se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes dê uma passada no site da Madrugão. E confiram a grande variedade de marcas nacionais e internacionais. O link para o site está aqui na descrição e não se esqueça. Cupom de desconto BBN para pagar com até 17% de desconto pagando à vista. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Toguro, João Natural e Integral Médica. Parece que estão rolando negociações do Toguro com a Integral e João Natural também pode estar envolvido. Ontem o João estava junto com o Toguro durante o dia e postou um story no escritório da Integral Médica em São Paulo. O João havia dito um tempo atrás que faria exames regulares na próxima empresa que ele fosse entrar. Será que veremos ele fechando com a Integral rapaziada? Já seria mais uma vertente de conteúdos para o Toguro explorar dentro da empresa. Mas parece que ainda não tem nada certo e as negociações continuam. Mas e aí amigos, na opinião de vocês, Toguro e João Natural vão ser contratados pela Integral Médica? Comentem aí suas opiniões e bora continuar os temas de hoje. Mudando de assunto e agora falando sobre o Felipe Franco. O atleta mais físico e profissional mostrou seu físico atual lá no canal da Growth. Ele que está há quatro semanas no foco total para recuperar o seu shape. Após um conturbado final de 2021, obviamente, como vocês estão vendo, este físico passa longe de ser o shape normal do Franco. Isso porque, para quem não se lembra, no ano passado, perto do Expo Super Show, o Franco desmaiou no seu apartamento. E quando foi ao hospital, descobriu que teria que retirar o seu apêndice. E a cirurgia foi um sucesso, entretanto, o atleta teve que ficar um período sem treinar, sem fazer dieta e sem tomar as paradinhas. Ou seja, era óbvio que o seu físico iria regredir. Mas conhecendo o Felipe Franco, logo mais, ele vai estar incrível de novo. Ele só voltou no foco total mesmo este ano. E quem acompanha ele nas redes sociais sabe que ele está muito motivado. E quais são os planos competitivos do Franco? Amigos, surgiu a possibilidade dele competir no Europa Pro, no Portugal Pro e no Espanha Pro. Essas competições no segundo semestre. Isso porque o Leo Stronda gravou um vídeo com o Franco recentemente e citou essas três competições especificamente. O objetivo do Franco é trabalhar nesses 4 ou 5 meses até os próximos shows, tentar vencer um dos campeonatos e conseguir a vaga para o Mr. Olympia. E a gente fica na torcida para que ele realmente consiga essa vaga, né rapaziada? Porque seria bem da hora ver o seu retorno aos palcos do maior show de fisicoturismo do mundo. Ele que não pisa no evento desde a temporada 2016. Levando em conta que ano passado, mesmo tendo a vaga, ele não conseguiu competir por um problema no visto. Nós fizemos um post sobre ele lá no nosso Instagram, mostrando as imagens do seu shape. E parte do público criticou o físico do atleta nos comentários. Falando que ele estava sem dorsal e que estava muito atrás do Diogo, do Kaique, do Vini e coisas do tipo. Mas muitos outros aprenderam a lição e vimos muitos comentários do tipo. Eu também desacreditava dele e o resultado nós vimos no Portugal Pro no ano passado. E é justamente isso, rapaziada. Não dá para desacreditar de um cara como o Felipe Franco. Ele só está com esse shape por causa da cirurgia e a recuperação. E com toda certeza, no meio do ano, ele já vai estar com um físico muito competitivo novamente. E fará bonito em suas próximas competições em busca de uma vaga no Olympia. Lembre-se que no começo de 2021, ele também estava com shape até pior do que este. E no meio do ano, nós vimos a sua melhor versão da vida no Portugal Pro. Físico, que foi elogiado por todos, inclusive pelos árbitros do Mr. Olympia. Mas enfim, amigos, bora ficar de olho nas próximas atualizações do Franco. E já comentem aí se vocês acham que este ano ele vai voltar para o Mr. Olympia. Falando em categoria Men's Physique, Diogo Montenegro bugou geral ontem à noite ao mostrar seu shape atual. Faltando um pouco mais de duas semanas para o Arm de Ohio. Meus amigos, o Diogo está literalmente pronto. Tem muito atleta profissional da Men's Physique que não apresenta um físico deste nível aí, nem em cima do palco. Quem dirá semanas antes do show. Na legenda, o Diogo destaca que está com 79kg e a mágica está começando a acontecer. Quando a gente olha o shape do Diogo, dá para entender porque o cara foi top 3 Olympia. Um físico muito harmônico, estético e com o famoso VT per dramático muito destacado. E junto a isso, o Diogo vem trazendo shapes cada vez mais secos. Olha, o homem vai chegar pesado nessa briga pelo título em Ohio, viu rapaziada. Nós sabemos que no volume muscular, o Diogo acaba perdendo para o Eren Banks. Porém, a sua principal arma é justamente essa. Chegar extremamente seco e tão encaixado que o volume do Banks não seja a coisa mais impressionante do palco. Quando eles duelarem lado a lado no primeiro call out. Mas e aí amigos, o que acharam do shape do Diogo? Quais são as suas expectativas para ele neste Arnold Ohio? Deixem aí as suas opiniões. Mudando de assunto e agora falando sobre o Rafael Brandão. Quem acompanha o Rafa nas redes sociais, viu que ontem a fera já chegou em solo americano. Mais especificamente em Las Vegas, para iniciar a sua temporada com o 7x campeão da 212 Olympia, Flex Lewis. Meus amigos, isso vai ser sensacional e nostálgico. Anos atrás, na primeira vez que o Brandão foi para lá, nós vimos o Rafa treinando muito pesado e vivendo 100% para o esporte, sem outros compromissos. E após alguns meses, nós vimos uma evolução brutal do atleta brasileiro. E agora, nós veremos isso de uma forma ainda maior. Isso porque o Brandão vai ficar lá quase 3 meses, realizando toda a preparação para o Arnold Classic Brasil e só voltando para o Brasil, na semana de finalização para o show. O Brandão já disse recentemente que a sua ideia é gerar muito conteúdo de lá, mostrando o estilo de vida dos bodybuilders americanos. E disse que não vai treinar só com o Flex Lewis, mas também com vários outros caras que estão treinando constantemente na Dragon's Lair. Como por exemplo, o Regan Grimes e o Milo Sarcevi. Jay Cutter também sempre aparece por lá e muitos outros homens de peso do cenário. Vamos ficar ainda mais de olho a partir de agora nas redes sociais do Brandão e também no seu canal no YouTube, porque vem muito conteúdo pesado por aí. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também as suas críticas, sugestões e é claro opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho